A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por favor, desenhe uma ovelha O que o menino estava fazendo no deserto? E até onde eu sei, não tem vida em outro planeta O asteroide, asteroide B612 E o pequeno príncipe gostava muito do pôr do sol Terminou o trabalho da escola? Não exatamente Eu fiz um amigo Se você estudar bastante e continuar firme no plano Pode passar algum tempo com seu novo amigo No próximo verão Olha isso As estrelas estão lá fora Ei, vinha brincar comigo Eu não posso brincar com você Ainda não me cativaram Mas se você me cativar Então vamos precisar um do outro Para mim, você será o único no mundo O que é essencial é invisível aos olhos Quando chegar o momento de partir Eu terá um dia sozinho Você sabe pilotar um avião? Aperte assim Não sei mais se eu quero crescer O problema não é crescer É esquecer Você vai ser uma adulta maravilhosa E aí